Por que nele vivemos, nos movemos, nos destinos, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação é dado a Deus, que Ele que fez os céus e a terra. E os amados irmãos, aqui quem nos fala é o Evangelho de Alexandre Vidal e nós, juntos, vamos aqui em Nau de Terro, nome do Senhor, no louvor, dado por título, conhecendo o Pai, no louvor, mesmo o coração, o Senhor é o coração do nosso irmão, aqui, filma ele aqui, ó, belo, e nós vamos aqui expressar ao teu coração, medita nesse fim, e vai falar contigo, amém, querido? Medita, deixe-me. Na-na-na, fique em silêncio, mal, mal, e sinta-me, apresenta, e saiba que eu sou Deus, receba a unção do Senhor, e saiba que Ele é o dia de louvor, a sua volta está próxima, e a nação Juntar uma só voz Eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou sentir a unção de Deus, vou pedir, me redimir Eu me coloco aos seus pés, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou sentir a unção de Deus, vou pedir, me redimir Eu me coloco aos seus pés, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou sentir a unção de Deus, vou pedir, me redimir Eu me coloco aos seus pés, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou sentir a unção de Deus, vou pedir, me redimir Eu me coloco aos seus pés, eu sou da sempre, Senhor, por nós Por isso estou alegre que eu agradeço a Ti, Senhor Montou meu rumo, minha vida, minha família, minha história E a todo tempo a ti Montou meu rumo, minha vida, minha família, minha história E a todo tempo a ti Eu vou chorar, eu vou clamar Eu vou sentir a unção de Deus Eu vou pedir, me admir Eu me coloco aos seus pés Eu vou chorar, eu vou clamar Eu vou sentir a unção de Deus Eu vou pedir, me admir Eu me coloco aos seus pés Eu vou chorar, eu vou clamar Eu vou sentir a unção de Deus Eu vou pedir, me admir Eu me coloco aos seus pés Eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou sentir a unção de Deus Vou ser divir, 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 me coloca a Teus pés Me coloca a Teus pés, Senhor Amém